Bem, estamos aqui para a primeira videoaula do canal e eu escolhi a pedido de uma amiga minha a música Regaça Acolhedor, então farei ela passo a passo da maneira mais didática possível para que consiga melhorar o aprendizado. Então a música tem um solo de entrada e tem as estrofes, aqui o solo eu vou deixar para um outro vídeo, então aqui eu resolvi deixar mais simplificado, então a gente vai começar com o aparecimento em três acordes já na entrada da melodia da música das estrofes, sol, lá e si menor. Logo de começo já pode pegar ali na terceira casa, na segunda corda já a melodia da notinha lá da música, então vai pressionando aqui três vezes, aí depois soa solta, aí em meio a esse tempinho já vai fazendo um dedilhado, agora vem para o Lá Maior. Esse sol aqui, eu não sei qual o baixo dele é... Simplesmente quando eu estava tirando a música eu vi que essa notinha aqui se encaixava melhor, então eu vou colocar na telinha, tá ok, para ver melhor qual acorde eu estou usando, às vezes dá para ver direito já daí, tá, mas o primeiro dedo vai aqui na segunda corda da segunda casa, o terceiro dedo vai aqui na sexta corda da terceira casa e o dedo quatro vai aqui na terceira corda da quarta casa, dessa dissonância tão bonita para a nota sol. Aí repete mais uma vez... Aí para saber que da segunda estrofe eu acho que a minha casa é a mesma que a primeira. Já na segunda parte vai ficar essa peça que você vai pegar aqui da segunda corda, né, quatro dedos já... Vem aqui até na quinta... No começo vai parecer um pouquinho difícil para usar aqui o quarto dedo, né, para deixar ele até ali na quinta casa, né, porque no começo a gente não consegue ter aquele... aquela elasticidade dos dedos ainda mais, aos pouquinhos vai pegando o jeito. Tá ok, agora indo para o refrão... Então vai ser quase parecido com a da entrada, somando que vai adicionar aqui a notinha aqui já da segunda casa, tá, na segunda corda da segunda casa aqui. Olha o refrão. E aí... E aí... E aí... A conta você vai observar que sempre vai vir a nota sol sempre será essa aqui para finalizar as estrofas, tá, ó... Que vai ter esse hammer-on aqui... Essas amarteladas aqui da segunda casa da corda sol até a quarta casa da... Até a quarta casa aqui da... Na corda sol ainda, tá. Você vai fazer isso aqui, repetindo de novo... No refrão... E aí... A gente vai encerrar quase praticamente a última parte, aí vem novamente para anotar sol, né, repete ali três vezes aquela puxadinha da melodia. E se esse que eu uso praticamente, eu pressiono somente aqui essas duas cordas, tá, essa dá de ver direito daí do vídeo, tá, mas vai aqui na segunda casa pressionando a corda sol primeiro, e aqui na cordinha lá da segunda casa também, mas somente essas duas aqui, aí repetindo novamente a música, desde a entrada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL